E aí pessoal, bora resolver mais uma questão dessa prova? Se você perdeu as anteriores, você pode clicar nessa playlist e ver as questões que eu já resolvi, né? Ou então você pode também, pra não perder, se inscrever no canal que você recebe as notificações ativando aquele sininho famoso que todo mundo fala. Vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Essa questão também tá aqui na descrição desse vídeo, assim como no blog do Matemadicas pra você também acompanhar por lá, beleza? Então foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Mais uma vez, uma questãozinha de razão e proporção. Apesar de não aparecer a palavra razão, proporção e tudo mais, dá pra perceber. Então vamos ler e resolver. Em determinada região, para cada 90 pessoas que contraíram uma doença e sobreviveram, 8 contraíram a mesma doença e morreram em decorrência dela. Ou seja, todo mundo foi contaminado. Só que desses contaminados, alguns sobreviveram e outros morreram. Vamos continuar. Se considerarmos 4 mil mortes decorridas por aquela doença, ou seja, pegaram a doença e morreram, então é verdade que o número total de pessoas que contraíram seria de... Vamos separar tudo aí. Então ele disse uma proporção pra cada 90 pessoas que contraíram uma doença e sobreviveram, 8 contraíram a mesma doença e morreram. Então vou colocar assim, ó. Se todo mundo desses exercícios pegou a doença, então vou colocar assim, ó. Os que sobreviveram e os que morreram. Qual que é a proporção? Os que sobreviveram é 90. E os que morreram foram 8. Não vamos mexer mais nisso, daria pra dividir 90 por 8, mas não dá a conta exata. É isso que ele deu. Vamos continuar e ler o que ele disse. Se considerarmos 4 mil mortes, então ele já está falando desse número aqui embaixo. A proporção, então aqui é m sobre v. A proporção, ó, 4 mil, se considerarmos 4 mil mortes, o número total de pessoas, se você colocar esse 4 mil, não vai faltar um valor aqui? Então vamos colocar aqui um valor de x. Agora vamos pensar. Se a gente somar os que viveram com os que morreram, não é o total que a gente está em busca? Então é isso que a gente quer. Depois que a gente encontrar a letra x, a gente tem que somar com 4 mil. Porque, ó, os que viveram mais os que morreram é o total. Aqui, ó, 90 mais 8, 98. Agora você tem que saber o total, isso é uma proporção. E aqui? Aqui você não tem esse. Então vamos calcular, ó, 90 sobre 8 igual a x, que é a mesma proporção, sobre 4 mil. E você tem que fazer o quê? Lembra? Nesse caso aqui você tem que multiplicar em cruz. Cruz, se você tem dúvida nessa passagem aqui, clica nessa letra aí que tem uma aula de operações com frações. Mas você sabe que eu evito fazer essas multiplicações grandes. Então vamos fazer o quê? Simplificar essas duas aqui. Vamos dar... Dá para dividir por quanto aqui? Dá para dividir por 2, né? Ó, 90 dividido por 2, 45. 8 dividido por 2, 4. Sobrou aí 45 sobre 4 igual a x sobre 4 mil. Vamos fazer essa multiplicação em cruz. Então vai ficar 4 vezes x igual a 45 vezes 4 mil. Agora a gente vai fazer essa conta e passar esse 4 dividindo. Então vai ficar x igual a 45 vezes 4 mil. Vamos primeiro fazer 4 vezes 45 e adicionar 3 zeros. 4 vezes 45, 4 vezes 5, 20. Vão 2. mais os 3 zeros aqui. Dividido por 4, 180 mil. Dividido por 4 vai dar 45 mil. 45 mil é o nosso x. Mas se você olhar nas alternativas, a letra a é 45. Mas você não quer o número das pessoas que sobreviveram do total. Você quer o total. Os que sobreviveram mais os que morreram. Os que sobreviveram é o nosso x. 45 mil mais os que morreram desses 4 mil. 45 mil mais 4 mil, 49 mil. Alternativa. E toma cuidado que essa questão é pequena, é tranquila, mas é traiçoeira. Por quê? Você calcula a galera que viveu. É esse x aqui. E você tem que adicionar os 4 mil porque é o total que você quer. Espero que você tenha entendido. Se você se perdeu em algum lugar dessa questão, volta o vídeo. Vai prestando atenção, anotando com a sua folha que você resolveu. Se você ainda ficar com dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilhe com os amigos e até a próxima questão. Tchau!